Rodrigo Rodrigues, sou dirigente da CUT Brasília, professor aqui do Distrito Federal. Quero convocar todas e todos a participarem das conferências dos comitês de luta contra o golpe. Quero convocar a militância aqui do Distrito Federal a aderirem a esse debate importante neste momento e participarmos da conferência nacional que acontecerá em São Paulo. A luta contra o golpe depende da nossa mobilização.